Possibilitar a troca de sementes, mudas, galhos, ramos e raízes de variedades crioulas e também estimular a troca de conhecimentos e saberes sobre temas ligados à alimentação saudável e ao uso medicinal de plantas. Estes foram alguns dos objetivos da terceira edição da Feira de Troca de Mudas e Sementes de Bom Princípio, evento realizado na última semana na Praça dos Ipês. Na ocasião, mais de 300 pessoas acompanharam a atividade que contou com troca-troca, venda e doação de variedades crioulas, comercialização de artesanato e de produtos da agricultura familiar, relatos de experiências, mostras culturais e outras ações. Nosso objetivo de trabalho, junto com os 23 grupos de minérios e grupos de mais, é que foi uma demanda das agricultoras assistidas, em que muitas espécies estavam se perdendo. Então, se pensou uma estratégia para resgatar a biodiversidade, sementes crioulas, também de plantas aromáticas e condimentares, também de flores antigas. Então, a ideia também era comprometer e demandar para as entidades como sindicatos exploradores rurais, entidades financeiras relacionadas à agricultura familiar, as próprias secretarias do município, né? da gestão municipal, para que se pudesse proporcionar um aumento de muitas mãos, para que se tivesse a oportunidade de trocar também os municípios vizinhos, com guardiões, com mais experiência, mas também pensando na continuação da produção para o Alto Consul. Muitas das nossas famílias assistidas, cerca de 400 famílias, elas têm consideravelmente a preocupação em produzir para consumir, a produção pelo Alto Consul, plantar para comer, para também economizar, para seguir o conhecimento dos antepassados e também por questões financeiras. Ter um alimento mais seguro, sem agroquímicos, ter um alimento mais seguro, sem agroquímicos e plantado então nas suas hortas, nos seus pomares e dar continuidade assim à vida, né? E a essa, todo esse conhecimento que foi acumulado em tempos anteriores. Tchau! Tchau!